Um menino americano, tropeçou e caiu no rio, 30 anos depois, acordou na China rural, ao ouvir a língua estranha ao lado dele. O menino estava tão assustado que desmaiou, isso chocou a embaixada. Sem identidade, sem passaporte, ele foi rapidamente enviado para casa na América. O inspetor da alfândega bateu na porta da casa deles. Seu filho está desaparecido, ele foi encontrado. Meu filho está morto há 32 anos. Este velho não estava nada feliz, mas quando ele olhou para a criança, ele ficou pasmo. Este era realmente seu filho morto, ao contrário da surpresa do pai. A mãe do menino o reconheceu imediatamente. Ela estendeu a mão trêmula. Seu filho ainda tinha a aparência de 32 anos atrás. E ela estava velha. Você parece tão diferente. A mãe abraçou o filho e começou a chorar. O pai parado ao lado dele. Não sabia o que pensar. Neste momento um policial veio até a casa. Ele criticou o espetor.